programar e saber programar vetores, eu não sei o que é uma variável e assim por diante, ok? Bom, então vamos iniciar aqui o jogo da forca, já está aberto aqui, jogo da forca em C completinho, já está aberto aqui o replete com o hello world que a gente criou aqui agora e agora a gente vai começar fazendo funções pessoal. Primeira função que eu vou fazer é a função da forca, essa função ela vai ter um inteiro como argumento e ela vai ter um inteiro como argumento e as perguntas que aparecem no chat agora eu vou só responder depois de terminar, pessoal, só para não quebrar o raciocínio aqui. Então essa função forca, ela vai imprimir a forca na tela, certo? Do jogo da forca. Depois a gente vai fazer as palavrinhas e tal, então vai imprimir a forca e ela vai ter um argumento que é o seguinte, de 0 até 5, 6 ali, ela vai imprimir o estado da forca. O 0 é quando não tem nenhuma parte do bonequinho na forca, o 1 é quando tem só a cabeça dele, o 2 é quando tem a cabeça e o corpo, o 3 é quando tem a cabeça, o corpo e outro braço, certo? Então assim que vai funcionar a função forca. Por enquanto eu só estou imprimindo a função forca dentro do main aqui, é uma função que ela é void, ela não vai retornar nada e ela vai receber um inteiro aqui, que é o estado da forca, certo? E aí aqui eu vou fazer assim, pessoal, if estado igual a 0, olha só, eu vou dar um printf aqui, se o estado é igual a 0, olha que legal, aqui eu vou fazer minha forquinha, eu vou desenhar ela. Isso aqui que mudaria num game de verdade, porque aí num game de verdade você colocaria aqui, em vez de desenhos assim, caracteres, você colocaria aqui uma imagem, seria até mais simples, você faz só uma linha com a chamada para exibir a imagem do estado 0, aí teria desenhadinho a imagem da forca vazia. Aqui assim eu vou ter que desenhar a forca desse jeito aqui, certo? Com, aqui eu vou fazer um chãozinho aqui, então está aí a forca, podia deixar mais bonitinho, não, isso não vai importar para nós, vou deixar a forca desse jeito aí. Agora aqui então, quando eu rodo ele aqui com o estado 0, simplesmente o que vai aparecer aqui é a forquinha desse jeito aqui, ah, eu esqueci, claro, esqueci os barras N. Vou colocar a barra N aqui no início, olha lá, rodei, olha a forca, apareceu a forquinha aí, o chão aqui com a forquinha ali, certo? Esse é o estado 0, agora é o se if, se o estado da forca é igual, igual 1, lembra que é igual, igual, no comando if aí, capítulo 5 isso aqui pessoal, veja, nós estamos aqui no final da disciplina usando coisas do capítulo 5, printf do capítulo 3 já, né? Então 13 e 4, então aqui capítulo 5, agora aqui, se o estado é 1, eu vou copiar a mesma coisa, só que, olha, é o mesmo comando, copiei e colei ali, só que eu vou colocar a cabecinha do nosso amiguinho aqui, a cabecinha está aqui, tá? Então se for 1, a forca 1, olha só como é que vai aparecer, vai aparecer a cabecinha dele, tá? Vamos simular que isso aí é a cabeça do nosso bonequinho ali. Ah, mas não é cabeça ali, está muito feio, professor. É, melhor que isso em C com terminal, assim dá para fazer, até dá, mas eu não vou perder tempo com isso, o mais importante é a lógica, no jogo de verdade vocês usariam imagens. Então agora aqui, com o 2, eu vou fazer o corpo, coloquei o corpinho aqui, com o 3, ó, só estou copiando e colando, estado 3, eu estou fazendo o corpo e um, aqui acabei fazendo a mais, o corpo e um bracinho, ó, com o 4, eu estou fazendo o corpo, um bracinho e o outro bracinho, e com o 5, eu estou fazendo o corpo, um bracinho e aqui, vou fazer uma perna aqui assim, que é o 5, aqui o 4 eu não mudei, aqui ó, 3, aqui é o 4, não tinha mudado o número. E agora aqui, o 6, que é quando você perde o jogo, porque aí você tem aqui, ó, barra invertida a outra perninha. Lembrando, barra invertida é a mesma barra invertida do barra N, pessoal, então para eu imprimir a barra invertida na tela, eu preciso ter duas barras invertidas, capítulo 4, isso aqui, tá? Então lembra disso aqui, tem que para uma barra invertida, para exibir na tela, tem que ser duas barras invertidas em sequência. Agora eu tenho aí até o estado 6, então eu vou aqui, ó, forca no estado 3, é assim, ó, estão vendo aí, bonequinho? Legal? Forca no estado 4, é assim, ó, conforme você vai errando as letras, vai aparecendo ali, forca no estado 5 é assim, uma perninha, e forca no estado 6, é assim, outra perninha, você pode até colocar no 6 aqui, é uma mensagem aqui, ó, ó, perdeu o game, perdeu o jogo, né, no 6, porque de fato, ó, se tiver isso aí, você perdeu, perdeu o game, tá certo? Perdeu o jogo, ok? Bom, dito isto, agora nós vamos começar um pouquinho, falar da lógica do jogo, então assim, ó, veja que eu já usei o capítulo 7, que é funções, para criar essa função aqui, é uma função void, que só imprime na tela o estado, conforme o estado do jogo. A gente vai começar o estado, e eu até vou criar aqui como uma variável, já no início, aqui no main, como se fosse uma variável global, né, o meu estado do game, né, que é, esse estado seria o número de erros, até vou colocar como número de erros, ó, e a gente, como é legal, vamos dizer que o jogador começou com zero erros, certo? Começou com zero erros. Essa forca aqui, eu não vou imprimir por enquanto, então assim, ó, começou com zero erros. Essa é uma das premissas que eu vou utilizar no meu game, tá? Se ele vai errando a letra, eu vou aumentando essa variável aí, dos erros, tá bom? Essa é uma das coisas. Bom, outra coisa que eu preciso ter, então, é a primeira parte do game, que é a parte da palavra. Eu preciso fazer com que um jogador digite a palavra para ser adivinhada, e o outro jogador é que vai, então, adivinhar. Então, essa parte da palavra, eu já vou programar aqui bonitinho, tá? Então, que é a primeira parte do jogo. Então, eu vou fazer um printf, que é o seguinte, informe a palavra secreta, só vou colocar a palavra secreta, que é melhor, né? Palavra secreta, colocar um barra n aqui, até vou colocar aqui, que é o jogador 1 que vai fazer isso, né? Ó, jogador 1, barra n, informe palavra secreta. Aí, você vai ter que fazer o quê? Scan f, por enquanto, vamos pegar com o scan f, tá? Percent s, e comercial, psec, que é a palavra secreta. Esse psec tem que ser o quê? Agora, capítulo 8, né? Tem que ser aqui um vetor de strings, palavra secreta, que vai ter até aí, vamos colocar aqui até 100 caracteres, eu acho que mais do que isso não vai ter, né? Então, tem o capítulo 8, veja que a gente está usando todos os capítulos aí do livro, tá? Então, por enquanto aqui, cria a variável erros, cria a variável palavra secreta, até vou colocar um comentário aqui, a palavra secreta, certo? Até 100, e o jogador 1 vai ter que digitar essa palavra secreta, tá certo isso, pessoal? Vamos depois só dar um printf, a palavra secreta é, percent s, e vamos colocar aqui a palavra secreta, psec de palavra secreta, aqui ele está reclamando do quê aqui, pessoal? Vocês lembram do, vocês lembram aqui do probleminha, que é o scanf no replete para fazer a captura de palavras, ele sempre dá esse errinho aqui, a gente vai inclusive aqui, vamos colocar aqui, você lembra que tem que colocar também aqui o string, string.h, trabalhar com strings aqui, que daí, aí ele inclusive, ele é uma das coisas que tem que colocar, a gente viu na outra vez aí também, mas ele aqui está funcionando, se a palavra secreta for ifc, a palavra secreta é ifc, então ele está guardando a palavra, mas ele fica dando esse, fazendo essa coisa chata aqui. Vocês lembram também que a gente pode fazer isso aqui como get s, de get string, lembram do get string? Dá para fazer isso aqui como get string, lembram disso? O get string ele vai permitir, que a gente pegue, isso aqui é capítulo 8, também parte 3, o get string ele vai permitir que a gente acesse aí, pelo replete, pegue a palavra mais comprida, mas a gente também aprendeu lá no replete, que a melhor maneira de fazer isso aqui, é com fget s, para capturar uma palavra via replete aqui, a gente quem acompanhou os exercícios nas últimas aulas, e está acompanhando a matéria, sabe que o fget s em linguagem C, ele tem essa estrutura aqui, se eu estou em dúvida, não lembro, o que eu faço? Eu pego, coloco na internet, linguagem C, o nome da função vai aparecer aí, fget s, então você vai ter aqui, fget s, fget, ele pega a string, que eu quero guardar, o tamanho máximo dela, e o fp, que é o arquivo de onde eu vou estar lendo, se você vai ler da entrada padrão, esse fp é stdin, então esse aqui eu posso trabalhar dessa forma aqui, então isso aqui, a gente viu muito isso aqui no capítulo 3, então a ienstring é o psec, onde eu quero guardar o que o usuário vai digitar, o meu tamanho é 100, porque o máximo do tamanho dela é 100, no máximo 100, e stdin é a entrada padrão, então eu não preciso mais mexer nisso aqui, com esse fget assim, veja que não deu mais erro aqui, e eu continuo tendo aqui a palavra secreta, vamos chamar de secreta, inclusive com os pontos de exclamação aqui, e a palavra secreta é essa aqui, então esse fget desse jeito aqui, com stdin, que é a entrada padrão que é o teclado, vai resolver, e no replete não vai reclamar de erro de função, ou coisas assim, e a minha string está bonitinha ali, está certo? Vamos colocar mais um dado para o primeiro jogador que está colocando, a palavra tem, tem percent e caracteres, como é que é o tamanho de uma palavra? Olha aí, não é a função strlen, 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 é a função aqui pessoal, vocês sabem que quando quebra assim, strlen, stringlen, não é essa função para eu capturar aqui, para eu ver o tamanho de uma string, capítulo 8, é assim que escreve strlen? Olha aí, capítulo 8, então aqui, eu vou retornar em inteiros o tamanho da minha palavra, que é o apsec, aí assim não é, olha só, strlen, não é, está dizendo warning, strlen, tem alguma coisa errada aí, vamos fazer a palavra secreta, IFC, a palavra tem quatro caracteres, mas ele está reclamando aqui, que é long unsigned int, que retorna a stringlen, que não é o percent i, se eu colocar o lu aqui, o que é o long unsigned, lu aqui, quando eu trabalhar ele para de reclamar, então olha como é interessante, a stringlen aí, eu vou colocar aqui IFC, ele está dizendo que IFC tem quatro caracteres, ah, mas por que quatro, por que não três, porque ele está contando o enter também, está contando o enter como caractere, então sabendo disso, você pode fazer o que, coloca aqui menos um, pronto, aí ele vai funcionar, opa, nossa, abriu o narrador do Windows, saiu do Windows, entrou no narrador do Windows aqui sem querer, então aqui, vamos pegar a palavra aqui, meu nome, Ricardo, enter, a palavra Ricardo tem sete caracteres, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, está certo, coloquei o menos um aqui, resolveu, tá bom, ele está contando o enter aí como um caractere válido também, então, está resolvido esse iniciozinho do game, só que aqui é o seguinte pessoal, vocês sabem que, vocês sabem que, depois que o jogador digitou a palavra secreta, ele tem, isso aqui tem que sumir, eu tenho que fazer com que, é, isso aqui suma para aparecer já, para o meu jogador dois começar a adivinhar, então aqui, eu vou fazer um for int igual a zero, e menor que sem, e, 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 e mais, mais, nem precisa menor que sem, eu vou fazer menor que 30, que é o que? É, é só para ele fazer um, um printf barra n, para ele dar aqui no terminal, isso aí é só um artifíciozinho para o terminal aqui, né, eu tenho o cls, que é o comando para limpar a tela, mas aqui, como isso aí no Windows e no Linux vai funcionar diferente, você pode procurar, é como limpar a tela no Windows, como limpar a tela em linguagem C no, 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 no Linux, e aqui como eu estou usando o sistema web, é melhor eu fazer o que? Eu vou imprimir 30 linhas em branco, 30 barra n, que daí isso aqui vai subir, o jogador 2 não vai mais ver qual é a palavra secreta, então, a utilização do sistema é assim, entra o jogador 1, o jogador 2 não pode olhar, ele digita a palavra secreta, depois ele sai, dá um enter, sai, vai apagar a tela, o jogador 2 entra e começa a adivinhar, ok? Então está aqui, essas estatísticas aqui, que a palavra secreta é Ricardo, a palavra secreta tem 7 caracteres e tal, nem vai aparecer agora para o jogador 2, você vai clicar aqui, e FC enter, já sumiu, limpou a tela na hora, tá bom? Se quiser você poderia ter uma confirmação, a palavra secreta que tu digitou é essa, confirma, sim ou não, mas aí não vamos adicionar complexidade a mais desnecessária no software nesse momento aqui, tá bom? Então é isso, agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar, e vamos começar efetivamente a segunda fase, que é a fase de imprimir, olha só o que eu vou ter que fazer aqui, vou até colocar um comentário aqui, imprimir a forca, imprimir a palavra, imprimir é os underscores, o que é underscores? Underscore, underscore, underline alguns chamam, underscore, underscore, que é esse tracinho aqui, para cada letra da palavra secreta, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou imprimir a forca, vai aparecer a forquinha, embaixo vai aparecer assim, palavra secreta, ou adivinhe, dois pontos, daí depois vai ter só os tracinhos, só os tracinhos da palavra para o usuário adivinhar, aí depois vem assim, digite um caractere para tentar adivinhar, tá certo? Que daí vai funcionar, tem uns comentários aqui, pessoal, deixa eu ver se tem alguma coisa relevante agora, professor, preciso utilizar todos os capítulos do livro, não, assim, cara, como eu falei, para qualquer software mais complexo, você vai utilizar todos os capítulos, acho que até já tinha lido isso antes, daí a Jenny falou, se eu não utilizar, faz mal se eu não utilizar nenhum capítulo, não Jenny, se tu não usar, por exemplo, capítulo 1, você não vai usar a conversão binária para decimal, não tem problema, o importante é a complexidade do software, o Zampieri fala, se eu só tirar o e-comercial do Scania vai funcionar, vai Igor, vai funcionar mesmo, só que daí você vai ver que se você digitar uma palavra com espaço, não funciona, e na forca aqui a gente com aquele FgetF, FgetS, aqui que a gente colocou aqui, você pode digitar palavras com espaço, inclusive para sacanear o teu jogador 2, se você quiser, essa é a diferença do Scania, por isso que eu gosto de fazer o FgetS, porque aí o nome completo, Ricardo Espaço Antonello, tu consegue capturar, com o Scania F não, se tu digitar Ricardo Espaço Antonello, ele só captura o Ricardo, tá ok? Alguém aqui sabe programar em C além do professor? Junker, cara, eu não sei Junker se você é aluno meu ou não, cara, mas essa turma está, esse aqui é um vídeo para a turma, para uma turma específica que eu estou aproveitando para deixar na internet o curso para quem quiser, mas viu querido, a turma está há um ano, desde o início do ano comigo, então sim, tem alunos formidáveis aqui na turma, que inclusive eu posso, quem quiser sair aqui, graduar nesse primeiro ano, e quiser estagiar em alguma empresa de programação, tem alguns alunos que eu faço questão de recomendar, que já são excelentes programadores, tá? Agora, tem que se dedicar, não é fácil, tá? Inclusive, eu esse dia mandei um link, que quem é bom programador em C, e fala inglês, consegue trabalhar fora do país, inclusive. Ok? Então vamos lá, o que mais que você falou aqui, cara, venho trabalhando em um, em um, ultimamente, você pode, você pode ser meu, cara, não estou entendendo nada dos comentários aqui, tá? Mas o programa para a faculdade, tem os comentários mesmo, você pode ser meu filho, professor? Talvez é ver, eu fico conversar com ele, eu não sei se é a mãe de algum aluno, não sei, está meio estranho, mas eu não quero mais ser filho de ninguém não, programa para a faculdade, cara, de novo, Junker, eu não sei se, Junker é assim que pronuncia o teu nick, eu não sei, mas cara, eu não sei se você é aluno nosso ou não, mas assim, isso aqui é programa para curso técnico, tá? Quem é de curso técnico, tem que ter condições de entender e trabalhar isso sim, tá? Se você for fazer um curso básico em C, não precisa ter faculdade para isso, em qualquer aí, site da web, você vai ver que esse tipo de complexidade, do C básico para o intermediário, tem sim, tá? não é programa para faculdade não, você está enganado, é, e obrigado se quiser me contratar, mas de fato, eu não estou, infelizmente, já, já estou com o meu tempo todo esgotado, ok, querido? Então agora, vamos encerrar, vamos seguir aqui, bom, estamos aqui então pessoal, na sequência que é o seguinte, agora que vai vir o looping principal do programa, então, imprime a forca na tela, depois você coloca ali, os underscores da palavra secreta, para a pessoa adivinhar, conforme ela adivinha, E aí agora aqui, eu vou colocar aqui, então, recebe a letra, aí agora aqui, se letra correta, atualiza, palavra secreta, né, ali a palavra secreta, atualiza, é, atualiza a tela, né, a palavra na tela, palavra na tela, senão, incrementa erros, incrementa os erros, né, se a letra está correta, incrementa, se a letra, se a letra está correta, atualiza a palavra na tela, e verifica, se o jogo acabou, isso é importante, tem que verificar, se o jogo acabou, isso aqui, eu vou deixar na verdade, como um passo separado no final, senão, incrementa os erros, e aqui no final, aqui eu vou colocar, verifica se o jogo acabou, por que que é importante, verificar se o jogo acabou, você vai ver depois, que a gente vai fazer isso, depois lá em cima do looping, tá, no final ali, a gente vai dar uma mudadinha, mas o ponto é, o, tem que verificar se o jogo acabou, porque se o cara acertar, e acabou as letras, o jogo tem que acabar, não pode ficar pedindo, uma próxima letra, se ele chegar a seis erros, o jogo acaba também, então, essa verificação é importante, então, esse aqui, é o passo, são os passos, pessoal, é o algoritmo, imprime a forca, imprime a palavrinha, com os underscores, recebe a letra, pede a letra para o usuário, depois vê se a letra está correta, ou vê se ela não está correta, é o looping, que eu vou usar agora, no meu game, tá bom, então, esse é o looping, agora, vem uma coisa, que todo jogo tem, que é isso aqui, todo jogo tem isso aqui, por quê? Porque os jogos, eles são, eles dependem da decisão do usuário, então, se o cara vai escolher 10 letras, ou 15, ou se ele vai ter, depende do tamanho da palavra do jogador 1, depende de uma série de situações, então, eu não sei quando que vai acabar, então, é sempre um while 1, ou seja, um while que vai rodar indefinidamente, e eu ali dentro, claro, vou ter condições de saída, e principalmente, a minha condição de saída, é verificar se o jogo acabou, ou com o usuário ganhando, ou com o usuário perdendo, certo? Então, isso aqui tudo, vai estar aqui dentro do meu while, então, vamos lá, vamos fazer agora passo a passo aqui, depois a gente pode criar outras variáveis aí, primeira coisa é, imprimir a forca, então, para imprimir a forca, eu vou fazer isso aqui, lembra que eu já tenho a função aqui, eu até vou colocar aqui, a palavra secreta, eu já criei, porque eu vou capturar ela agora aqui, mas aqui, os erros, eu vou criar aqui embaixo, variável erros, eu vou criar um pouco antes do while, para ficar mais perto de eu ver, então, forca erros, está imprimindo a forca, com o número de erros, que por enquanto é zero, agora, eu vou imprimir os underscores da palavra secreta, agora vem uma situação interessante pessoal, que é o que? A gente tem que pensar na abordagem que a gente vai utilizar, vamos supor que a palavra secreta seja IFC, três letrinhas, eu tenho que, eu tenho que, imprimir três underscores na tela, como é que eu faço isso? Na minha visão, a melhor maneira de fazer isso, é criar uma segunda string, então, além de eu ter a string, PSEC, tá, que é a palavra secreta, palavra secreta original, eu vou ter aqui, uma outra string, que é a minha P, tela, a palavra que aparece na tela, aqui vai ser a palavra para tela, essa palavra é o que? Eu vou primeiro dar um string copy, em, P, tela, do que tem em PSEC, da palavra secreta, copia, é, PSEC para P, tela, certo? Essa cópia, ou vou colocar só copia de PSEC, isso aqui vai copiar a palavra, então, aqui vocês vão ver que, só para a gente ter aqui, vai entrar em looping, na verdade eu vou dar um break aqui, para não entrar em looping, mas vocês vão ver que se eu der um printf agora em P, tela, se eu der um, ah não, está fora do while aqui, vamos colocar esse break aqui, então, aqui é só, eu criei a variável, ptela, que é uma string também, com 100 elementos, 100 caracteres também, para ter o mesmo conteúdo de, PSEC, da palavra que o usuário digitou, eu imprimi ela, só para vocês verem aqui, ptela está reclamando, ah claro, porque aqui eu não estou, vamos colocar aqui um percent S assim, aqui, então jogador, uma palavra secreta é IFC, agora, rodou, ele imprimiu IFC, imprimiu IFC e saiu, imprimiu aqui IFC e saiu, então, ele imprimiu ptela aqui, esse ptela agora tem o mesmo conteúdo da palavra secreta, por que eu estou fazendo isso? Porque agora, é só para ela ter a mesma quantidade de caracteres, e agora eu vou substituir os caracteres por underscore, eu vou fazer assim, for int igual a zero, isso aqui a gente fez muito no capítulo 8, parte 3, por isso que é importante ter estudado lá o passado, para entender agora, então assim, estou tudo nas videoaulas aí do canal, se o I, enquanto o I é menor que string, len, ptela, na própria palavra mesmo, eu vou fazer o I++, agora eu faço assim, que a minha ptela, na posição I, vai receber, olha só, isso aqui, olha o que eu estou fazendo aqui, pessoal, eu estou fazendo um for que vai de zero, até a quantidade de caracteres na palavra ptela, na palavra da tela, e vou somando de um e um, aí eu pego o caractere zero, porque o I começa em zero, eu pego o zero, substituo ele por underscore, pego o caractere um, depois substituo por underscore, ou seja, no final, eu vou ter a palavra, na tela, a ptela, com a mesma quantidade de caracteres, do, mesma quantidade de caracteres, da palavra, normal, só que, só que, eu estou vendo os comentários, pessoal, agora eu só respondo no final, para não, eu estou vendo que tem gente de fora, entrando aí, não tem problema, o YouTube é gratuito, mas eu não vou parar agora, porque senão a gente perde o raciocínio aqui, então assim, a palavra da tela, ela vai ter os underscores, com a mesma quantidade de underscores, das letras da palavra original, certo, então é isso que eu vou fazer agora, a gente só vai ver aqui, vou fazer de novo aquele print, vou fazer um putz aqui, posso fazer putz, ptela, só para imprimir a palavra na tela, olha só o que vai acontecer, puxou o ifc, imprimiu aqui, o meu probleminha, só que vocês estão vendo, que ele está imprimindo 4, ele está com aquele probleminha, do fgets, do fgets, que ele está colocando, ele está considerando o enter, como um carácter válido também, nós vamos ter que fazer o seguinte aqui, nós vamos ter que ir nessa ptela aqui, depois de fazer isso aqui, eu vou fazer assim, eu vou pegar aqui, vou tirar um carácter dela, sabe como é que eu tiro o carácter dela? Eu faço assim, ptela, aqui ó, pois é, eu acho que nesse caso aqui, só para evitar esse transtorno todo, isso aqui vai confundir a cabeça de vocês também, eu acho que eu vou fazer o seguinte, viu pessoal, eu vou fazer até o que eu acho que foi o Igor que falou ali, não sei se foi o Igor, quem foi que falou para tirar o, foi o Igor né, tirar o e-comercial ali, mas o, de usar o scanf, mas aí não vai permitir espaço, eu queria que permitisse espaço, ah não, tudo bem, eu vou fazer assim, vamos deixar por enquanto a palavra, vamos deixar por enquanto a palavra ptela assim, só que eu vou ter que, aqui ó, retira o último carácter de ptela, que é, que está a mais, devido a captura ser com fget s, tá, isso aqui eu posso fazer aqui inclusive, tá, depois de copiar, antes de fazer o ford aqui, de criar os underscores, ó, substitui letras por underscores, tá, está aqui o comentário desse ford aqui, aqui para fazer isso, olha o que eu vou fazer, tá, eu vou pegar a minha palavra da tela, na minha posição final, qual que é a minha posição final, é a minha posição final, é string len ptela menos 2, e vou colocar aqui um barra n, por que isso? Porque se ela tem 4 caracteres, e o último é inválido, o meu string len está apontando para o valor 4, quando eu coloco ali o tamanho, ele diz que tem 4, certo, inclusive o carácter é inválido a mais, eu sei que os índices dessa, de uma palavra com 4 caracteres, é 0, 1, 2 e 3, então eu quero fazer o que? Eu quero vir nesse carácter 4, e colocar, aliás, no carácter 0, 1, 2, 3, e colocar um barra n aqui, e não um barra n no final, então para eu colocar um barra n aqui, tem que estar no barra n, tem que estar no 0, 1, 2, 3, então na verdade não é menos 2, aqui é menos 1, olha só, então isso aqui vai me retornar 4, e no 4 menos 1, 3, então na posição, isso aqui só está entendendo, quem entendeu bem, e está lembrando do capítulo 8, parte 3, que é a parte de strings, posição 0, primeira letra, 1, segunda letra, 2, terceira letra, posição 3, é a quarta letra inválida, nesse caso que eu vou colocar um barra n aqui, aliás, barra n não, barra 0 aqui, para finalizar a string, então quando eu fizer isso aqui, barra 0 aqui, eu vou ter aqui, putz petela, esse putz petela agora, não vai ter mais 4 caracteres, underscore, esse putz petela vai ter o que? Vai ter 3, quer ver? ifc, enter, putz petela tem 3 aqui, show de bola, resolvido, nota 10, classe A, seguinte galera, vamos seguir, tá? Veja como fica completo, por isso que é importante ter estudado bastante, porque fica complexo, para fazer um software completinho, que nem o jogo da forca aqui, tá? Mas vai ser divertido depois de jogar, vocês vão ver. Então agora é o seguinte, tem a minha palavra da tela, que tem os underscores, tá? Que tem os underscores, certo? Palavra da tela que está aqui, palavra para a tela. Agora o que eu vou fazer aqui, quando começar o meu while aqui, vou tirar esse break, eu vou imprimir a forca, vou imprimir os underscores, para cada letra da palavra, ou seja, imprimir, petela. Para fazer a impressão de petela, eu vou usar um for, sabe por quê? Porque se eu poderia só imprimir ela, como eu fiz antes ali, print, putz, sptela aqui, tá? Então eu poderia fazer assim, quer ver, printf, adivinhe, dois pontos espaço, aqui eu vou colocar um barra n aqui, adivinhe, e colocar a palavra na tela assim, poderia, até eu vou dar um break depois aqui, para não ficar em loop infinito, jogador 1 vai digitar ifc, jogador 2, ficou assim, a forquinha vazia, adivinhe, e aí eu vou colocar o scanf, para o cara digitar a letra, mas aqui ficou muito apertado, ficou muito junto, então eu vou colocar um espaço, separando cada underscore, então ao invés de colocar esse putz aqui, eu vou colocar assim, vou fazer um for, int igual a zero, também capitulo 8, parte 3, enquanto i é menor que string, lem, petela, e mais, mais, enquanto é menor que o tamanho das letras, aí agora eu faço assim, print, printf, 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 o printf, o printf, ok, então vamos lá, eu desculpa, eu tive que apagar um comentário, que o cara escreveu ali, carai, velho, o cara não pode escrever palavrão nos comentários, o youtube vai censurar o vídeo, tá bom, ó, se alguém escrever palavrão aí, eu vou ter que ir quicar, do que eu bloqueio, não acessa mais as lives, vou ter que ir para a casa de um colega, assistir as lives aí, né, então assim ó, se liga aí, não bota palavrão não, então assim ó, aqui eu vou fazer assim, vou imprimir o carácter, e um espaço, só isso, family friendly, friendly não escreve assim cara, mas é mais ou menos isso aí, João, mandou bem, então assim ó, de zero até a quantidade de letras, eu vou escrever, o primeiro carácter em um espaço, depois o segundo carácter em um espaço, e assim por diante, e aqui eu vou colocar petela, na posição aí, para pegar os caracteres, legal, rodei, olha que legal que ficou pessoal, adivinha agora, ficou os tracinhos ali, maneiro demais, maneiro demais, certo, legal, agora o que eu faço, vou receber a letra, do nosso amigo, vou colocar um printf aqui, barra n, letra, letra, dois pontos, agora vou pegar, via scanf, pode ser, a letra, vou fazer um char letra, aí scanf, percent c, que é só o carácter, não é o s de string, é o carácter só, aí tem que ter o e comercial, e a letra aí, beleza, capturei a letra, então, por enquanto está assim, depois de capturar a letra, eu vou dar um break, só para testar ali ó, break, ó, rodei, digitei fc, sumiu, começou o jogo letra, letra A, vou dar um enter, agora terminou o jogo, mas o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou, pegar essa letra, e vou ter que comparar, com a minha palavra original, com a psec, palavra secreta, para ver se em algum momento, eu acertei a letra aí, do jogo, a letra da palavra, certo? Então, tendo essa letra agora, se a letra é correta, atualiza a palavra na tela, então agora, para verificar, verifica se a letra está correta, eu vou fazer mais um for, ou for é sempre o mesmo, int igual a zero, enquanto i é menor que string len, da ptela, ou da psec, nesse caso o tamanho mesmo não vai mudar, e mais, mais, agora como é que eu faço? Olha só, eu vou fazer assim, aqui está o segredo do jogo, tá galera? Olha o segredo, olha o segredo do jogo, se liga no segredo, se liga no segredo, segredo do jogo, olha o que eu vou fazer, eu vou comparar, é como se eu tivesse as duas palavras, a palavra secreta e a palavra tela juntas, e eu vou comparar o que? Eu vou comparar a minha letra com o primeiro caractere da palavra secreta, se for verdadeiro, se for igual, eu vou atualizar a minha palavra da tela com aquele caractere ali, porque eu tenho que exibir para o usuário que ele acertou, se não, eu vou para o próximo caractere até o final, né? Se eu tiver três As ali, eu caractere a caractere e o cara digitou A, caractere a caractere eu vou comparar, opa, esse primeiro caractere é um A, então atualiza a palavra da tela, é um A, atualiza a palavra da tela, então, esse código vai servir para fazer todas as, todas as, letras da minha palavra, fica ligado aí agora, vamos lá, fiz um IF, se a minha letra for igual a minha palavra secreta na posição I, que é a posição que o for está rodando, lembra do capítulo 8? Lembra do capítulo 8? Você vai ter uma letra certa, então, está certo, está certo, então eu faço o que? Eu pego a minha palavra da tela, no mesmo índice I, e recebo a letra, ok? Acabei de atualizar, e aí ele vai fazer isso para todos os caracteres, então veja como é simples, é um FOR com IF, FOR do capítulo 6, IF do capítulo 5, mas que faz toda a diferença aí, faz toda a diferença aí, se isso estiver correto, show, eu vou estar atualizando aqui, então veja que agora eu vou fazer isso aí, e vou deixar rodar o jogo, eu só vou fazer assim aqui, como é que eu vou fazer, eu preciso que ele, ele vai entrar em looping, daí eu vou ter que parar, mas só para ser, a palavra aqui por exemplo é, abacate, abacate tem três As, olha ali como é que ficou a palavra, certo? Abacate, fez certinho abacate aqui, se eu digitar o A, olha o que ele vai fazer aqui, agora vai entrar em looping, eu fechei, mas abacate, veja como esse códigozinho simples, que nós fizemos aqui, fez uma baita diferença no game, olha que legal, olha que legal, bem legal mesmo, então é um comando simples, é um FOR com IF, mas sabendo o que você está fazendo, junto com o IF do capítulo 5, FOR do capítulo 6, e letras e caracteres, do capítulo 8 parte 3, de strings, com isso aí pessoal, você fez um código com três linhas, que fez uma coisa bacana aqui, atualizou toda a string na tela já, agora eu tenho que fazer o seguinte pessoal, eu tenho que fazer o seguinte, olha só, eu tenho que saber se o cara pelo menos acertou, ou errou a letra, para eu poder atualizar a variável, a variável erros, então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou partir, isso aí é uma estratégia, a gente chama isso de flag, bandeira, que é assim, eu não posso cada vez que ele erra a letra, adicionar uma vez os erros lá, por quê? Porque se eu colocar um else aqui, e colocar erros mais mais, cada vez que ele erra uma letra, olha o que vai acontecer, aqui nesse caso do abacate, o A ele acertou, mas o B ele errou, aqui ele errou também, aqui ele errou também, aqui ele errou também, se for assim, se eu deixar o else, cada vez que ele não acertar a letra, ele ia incrementar os erros, vocês vão ver que, com uma letra digitada, já vai ter o bonequinho quase completo, aqui no caso do abacate, abacate, digitei o A, o bonequinho já teve o tronco, e dois bracinhos ali, entenderam? Então não pode, por que não pode? Porque não faz sentido, a gente precisa de, a gente precisa só colocar o erro, se ele não acertou nenhuma das letras, então eu não vou colocar o else assim aqui, o que eu vou fazer é um artifício, que é o seguinte, eu vou colocar aqui, eu vou criar um, uma, uma, um será, que errou, e vou colocar isso aqui como um, eu vou, um sim, dois não, tá? Eu vou considerar que sim, que ele errou, ou não, zero não, que zero é falso, né? Então eu vou considerar que ele errou, será que errou? Ou, é, vou deixar, será que errou? Será que errou? Vou considerar que sim, que ele errou. Aí eu vou fazer assim, ó, ele vai passar aqui, por todas essas, essas letras, mas se em alguma das letras, ele entrou no if, é porque pelo menos uma letra, ele acertou, então aqui dentro, eu pego, será que errou? E recebo ele, coloco nele o valor zero. Por quê? Porque eu, é uma, é só uma estratégia de programação, eu começo com a variável verdadeira, ou seja, valendo um, será que errou? Vou considerar que ele errou. Depois, se ele acertar pelo menos uma letra, no caso aí, na primeira vez que ele entra no a, ele já coloca que ele não errou. Por quê? Porque ele acertou o a, então ele não errou. Certo? Então será que errou? Agora aqui, então será que errou vai ter um? Vai ter, vai ser verdadeiro. Se ele não entrou nenhuma vez, se ele não acertou nenhuma letra, ele errou. Então agora eu faço assim aqui, senão incrementamos os erros, ó. Então agora aqui, eu vou fazer assim, ó, if será que errou igual a um? Então erros mais mais. Então agora assim, se ele não acertou nenhuma letra, eu digo para acabar. Tá bom? Rapidinho aqui, só uma ligação, vamos ver se é urgente. Alô? Pois não? Boa tarde. Ah, tá, viu? Desculpa, eu estou numa live aqui na internet agora, com os meus alunos, eu não posso falar agora. Daí eu ligo depois para você, para esse número, tá bom? Obrigado. Então assim, pessoal, será que errou? Sim, errou, não acertou nenhuma letra, então ele não entrou nenhuma vez aqui, não zerou, então vai estar valendo um que eu criei aqui na variável, que eu coloquei na hora que eu criei a variável, se ele não acertou nenhuma letra. Então aí eu vou incrementar o erro sim, tá bom? Agora aqui eu verifico se o jogo acabou. Como é que eu vou saber se o jogo acabou? Então, if erros igual a 6, o que aconteceu? Perdeu. O jogo acabou. Aí eu dou um break, simplesmente dou um break e saio, certo? Eu só vou ter que verificar se ele ganhou. Se ele ganhou é um pouco mais complexo, mas primeiro vamos rodar um pouquinho aqui para vocês tentarem, para vocês terem oportunidade de entender melhor esse código aqui da letrinha, do será que errou, para a gente ir para frente. Então olha só, por enquanto está assim, ele vai digitar a letra aqui, vai entrar no fora aqui, o será que errou vai ser verdadeiro, vai entrar aqui para nesse for, para letra a letra, ver se ele acertou alguma letra, se ele acertou alguma letra, ele já vai colocar o será que errou zero. Nesse caso, o que tem três letras? Nas três vezes que ele entrar aqui, ele vai colocar o será que errou é zero, mas tudo bem, ele já estava zero, vai ser zero de novo, não vai mudar nada. Então, ele sai dali com o será que errou valendo zero, então ele não incrementa os erros do jogo e a forca, vocês vão ver que quando acertar a letra, a forca vai permanecer no mesmo estado. Se ele errar a letra, aí ele entra aqui nos erros mais mais e aí a forquinha vai incrementando e vai desenhando cada vez mais. Quando chegar em seis erros, vai sair daqui e vai perder. Vou até mandar imprimir a forca aqui, a forca aqui com o número de erros aqui, e aí sai, dá o break e sai, entendeu? Então, vou rodar aqui o jogo, palavra secreta, IFC, vamos lá, começamos. Adivinha a letra I, enter, legal, a letra I, ele adivinhou aqui, colocou aqui o I, mas ele continua colocando a cabecinha aqui, está certo isso, pessoal? F, o F ele está acertando ali, mas ainda continua, vamos errar a letra de propósito aqui, D, D, ó, caiu fora, perdeu o game, saiu, tá? Quando o erro é igual a seis, ele sai. Então, tem alguma coisa que está acontecendo aqui, deixa eu ver se ele está incrementando o erro em algum outro lugar, a princípio não, né? O que está acontecendo aqui? Erros mais mais, será que errou igual a um? Ele está, será que errou, recebe zero? e ele está pulando aqui? Eu acho que ele está, tá, 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 imprimiu, perdeu o game. Aqui, deixa eu só ver o comportamento dele, vou colocar o abacate aqui, abancate eu escrevi, ó, o A ele acerta, o A, o B ele acerta, mas ele continua, ele continua, abacacante, é, ele está com algum problema, porque, ó, mesmo eu acertando a palavra aqui, ele está incrementando os erros, está estranho isso aí, ele não deveria estar fazendo isso, alguma coisa aí que está na programação, a princípio não tem nada, aqui eu imprimo a forca, aqui eu tento adivinhar, será que errou igual a 1? Não, não viu, 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 mas ele começa com erro igual a 1, sim, tá, Thierry, tu colocou aqui um comentário bem pertinente ao que a gente está vendo, mas ele começa igual a 1 e é para começar igual a 1, daí a ideia é o quê? Eu parto do princípio que o cara errou a letra, mas se em alguma letra ele acertou, eu já coloco, será que errou recebendo zero, entendeu? Então quando ele entra aqui, ele deveria zerar, zerando ele não incrementa os erros aqui nesse looping, tá? É por isso que ele não deveria estar acontecendo isso, o que pode estar acontecendo é eu estar dando o enter aqui, no scanf, e ele está rodando esse looping duas vezes, talvez é isso que esteja acontecendo, porque senão não faz sentido aqui, ó, ó, esses erros aqui, ó, se eu tirar aqui, ó, IFC, ó, I, F, C, era isso que teria que acontecer, né, e aqui teria que ganhar o jogo, eu vou, eu vou, eu vou só, porque se não ganhar, isso a gente não programou ganhar o jogo, senão ele fica um looping eterno aqui, ó, né, mesmo que eu acerte a palavra, eu vou ter que fazer a condição de ganhar o jogo, que é o quê? Vocês já sabem fazer isso agora, eu vou ter que pegar e comparar as letras da, palavra secreta com a palavra da tela, para verificar que a palavra secreta é igual a da tela, se for é porque as letras são iguais e aí o cara ganhou o jogo, tá, isso aqui a gente faz depois, deixa eu só ver aqui porque que isso está acontecendo, cara, não era para estar acontecendo isso aqui, a programação está correta, eu já fiz esse jogo várias vezes e não, não deu esse problema aí, e até no meu replete é, arroba Antonello, vocês vão achar o jogo da forca implementado, que pelo menos não dava esse erro aí não, vai receber zero, se o erro for um, erros mais, mais, daí se for seis, sai aqui, ele está, ele está rodando duas vezes, é alguma coisa do scanf aqui, ele está rodando looping duas vezes, tá pessoal, esse que é o problema, não tem aquele bug do scanf, como para a gente dizer, tem, é, provavelmente é isso, tu tem razão, cara, eu já tinha até esquecido isso, vamos tentar aqui, fazer isso, IFC, e, e era, era isso aí mesmo, tem razão, porra Lucas, quem que foi, foi o Lucas, porra Lucas, agora merece um ponto a mais, eu não estava lembrando disso, cara, porque eu não programo no replete, o tempo todo é só para as aulas de vocês, o scanf tem um bug aqui no replete, que se você não coloca um espacinho a mais, de novo, isso aqui se tu programar no code blocks, local, não acontece, como a gente usa o replete para as aulas online, o replete tem essas coisinhas chatas, que é ter que usar o fgetf, ter essas coisinhas, e aqui também, se você não coloca esse espaço, ele pega a letra e roda de novo, ou seja, ele bota duas vezes na letra, e aqui estava fazendo com que o loop rodasse duas vezes, então aqui a gente está com os erros corretíssimos, e agora resolveu aqui, tá, eu lembrei que era detalhe, né, vou colocar aqui, o espaço antes do percent, é por conta do replete, é, usado via, web, né, ok, só para vocês saberem que o espaço é por conta disso, mas ó, resolveu, então está funcionando o jogo agora, vamos rodar de novo, ó, vamos rodar de novo do zero, obrigado, pô Lucas, tem que me lembrar disso aí, né, pô, merece uma nota a mais aí na prova, hein Lucas, não merece não, deixa eu só copiar isso aqui, repite, eu tenho ideia, só estou dando play, ele não está indo, vou ter que fazer o que, vou dar um F5 aqui, ó, vou recarregar, daí agora ele vai, antes de recarregar, sempre dê um Ctrl A e copie o código inteiro, tá pessoal, para vocês não perderem o código aí, rodei, jogador 1, vamos lá, IFC, então ó, I, acertei, a forca não, não incrementou, F, acertei, agora vou digitar o A, a forca errou, T, errou, Y, errou, Y de novo, U, I, e já tem, ele não incrementou a forca, mas não fez nada, né, ó, letra O, puf, perdeu o game, ó, perdeu o game, então agora está funcionando perfeitamente para perder, para perder, tá, para ganhar, que é o grande lance agora, para ganhar o que acontece, mesmo se eu digitar aqui IFC, I, I, F, C, ó, eu continuo liberado aqui para continuar digitando I ou letras erradas e aí eu vou, né, eu vou criando o bonequinho ali, se eu perder, aí ok, mas quando eu acertei o IFC ele deveria sair do game e dizer, ó, encerrou o game, tá, então para fazer isso, olha só o que a gente vai fazer, a gente vai criar uma condição aqui no final, se os erros é igual a 6, ok, verifica se o jogo acabou, então esse verifica se o jogo acabou é, verifica se perdeu, mas também posso ter antes ou depois, vou fazer antes aqui, verifica se ganhou, como é que eu verifico se ganhou? eu verifico se ganhou, verifica se a palavra secreta é igual a palavra da tela, porque eu vou na palavra da tela, que começa com underscores, eu vou substituindo pelas letras corretas, quando as letras corretas, quando todas as letras foram concluídas, foram preenchidas, é porque eu ganhei o jogo, então é porque nesse momento a palavra da tela fica igual a palavra secreta, então aí é a condição de ganhada, tá, a condição de que eu ganhei o jogo, então aqui if string comp petela e psec, se isso aqui é igual a zero, capítulo 8 parte 3 de novo isso aqui, tá pessoal, se isso aqui é zero, quer dizer que as duas são iguais, então, então ganhou, nesse caso só dá um printf, dizendo, venceu, parabéns, congratulations, you win, né, venceu, vou colocar um barra n aqui, barra n, you win, né, olha aí, merece, né, faz isso e dá o break, esse break, assim como aqui quando eu perco, eu dou o break para sair daquele looping, que é o while 1, aqui também quando ganhou, eu saio do looping, que é o while 1 para terminar o programa, para ele não ficar rodando de novo e pedindo a letra de novo, ok, então dou o break aqui quando ganhei, dou o break aqui quando perdi, e show de bola, está resolvido o game, né, então isso aqui eu poderia fazer essa verificação, lá no início, tá, ou aqui no final, tanto faz, no caso do looping aí não vai mudar, tá, na outra programação de forca, se eu não me engano eu joguei lá para o início, mas colocando aqui também, vai funcionar igual, depende da lógica que você usar aí, né, meu, tem 100 maneiras diferentes de programar o que a gente está programando aqui, né, vocês sabem disso, para quem entende programação, sabe que você pode fazer várias lógicas diferentes e tal, para resolver o mesmo problema, então aqui eu termino o game, eu só preciso fazer uma coisa, vocês lembram que aqui, eu peguei aqui a palavra secreta aqui, e substituí aqui, fiz esse barra zero, porque o meu fget s está zoando com ela aqui, eu vou fazer o seguinte aqui, eu só vou, para elas ficarem iguaizinhas, para dar certo esse código de finalizar o game, eu vou fazer assim, retira o último caractere da petela, que está tal, 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 eu vou fazer assim, eu vou fazer isso aqui antes, e vou fazer assim, eu vou, em vez de tirar o da petela, eu vou tirar da psec, porque daí quando eu copiar para a petela já vai estar ok, porque se não eu vou comparar, para quem entendeu isso aqui, quando eu expliquei no início, eu vou comparar a psec que estava com três letras, e a petela ainda, a petela estava com três letras, e a psec ainda estava com quatro, aqui por conta da captura do fget s, na hora de capturar ela aqui, daí aquele código do string comp, de comparação não ia funcionar, então retira o último caractere do psec, que está a mais devido a captura com fgets, tá, com fget, fget, fgets, é isso aí, legal, então eu psec, a stringlein psec menos um, aí agora vai funcionar perfeitamente, daí aqui eu faço, crio o petela, copio o petela, copio o psec para o petela, aí faço essa substituição pelos underscores, agora aqui vai funcionar perfeitamente, vamos lá, vamos rodar o game, é para estar funcionando, então vamos lá, IFC, F, G, 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 perdi o game, rodei de novo agora, palavra, IFC, I, G, H, F, agora eu vou ganhar, C, show, ó, IFC, adivinha, IFC, digitei o C, terminou ali, você venceu e o win, parabéns, terminou, se tu quiser, tu pode rodar de novo aquele código para imprimir a palavra completa, aqui ó, poderia também, sem problema nenhum, né, poderia fazer isso sem problema nenhum, tá certo? Mas isso aqui já atende o jogo, acabou, resolvido, tá tudo certo, se quiser, vamos pegar aqui esse, o print aqui ó, adivinha, ó, vamos pegar esse código aqui ó, né, e vamos colocar aqui no, quando antes de ganhar, você venceu, colocar aqui ó, print, adivinha, o fora aqui ó, que aí ele vai imprimir a palavra toda antes de, ó, então aqui ó, é, Ricardo, Ri, ó, os dois R's ali, A, O e D, ó, imprime, daí ele, aqui daí ele imprime de novo, adivinha ó, Ricardo, você venceu, you win, até para mudar aqui ó, é, palavra, barra N, palavra, poderia colocar outra mensagem, não sei se enfim né, acertou né, acertou, barra N aqui, acertou, vamos pegar outra palavra ó, meu sobrenome que é mais compridinho aqui ó, aí ele se perdeu aqui ó, né, então o L que é dois Antonello, dois L's, tá ali ó, O também ó, A, né, ó, o A aí que tá, ele tá, é como o C, F escrito dessa forma, minúsculas e maiúsculas fazem a diferença, o A maiúsculo ele acerta, o A minúsculo não, então tem isso aí tudo também, tô agora o E para ganhar, pau, então acertou, Antonello, você venceu, parabéns, you win, tá, então tem várias maneiras para fazer agora, mas o ponto é, o jogo tá funcionando, quando eu acerto ele, termina certinho, quando eu erro, ele diz que errou e perdeu o jogo, então tá programado o jogo da forca em linguagem C, agora sim a gente abre para dúvidas aí no chat, tá legal? Programado o jogo da forca conforme prometido na última aula, vamos lá, agora sim dúvidas pessoal, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa, viu, assim ó, para quem está, para quem assim não foi bem nas últimas atividades, ou para quem copiou atividade, eu não vou nem comentar, né, que vai ter gente que, ah, eu não entendi nada, pô, mas aí passou o trimestre copiando atividade, já falei isso, eu não tenho como saber se vocês copiaram tudo, eu não consigo pegar tudo, vocês sabem disso, mas meu, estão vendo uma missão de excepção, pandemia, a gente precisa, né, fazer o que, eu tento fazer o que posso, tá, se vocês copiaram o código da pessoa, mudam umas coisinhas, tal, eu não tenho como, não sou mágico, mas quem está prejudicando nesse caso aí, é você, né, quem está sendo prejudicado é você mesmo, então assim, quem levou a sério a disciplina, fez os exercícios que precisava, tirou as dúvidas comigo, aproveitou, me questionou, tal, tudo mais, show de bola, mesmo assim é difícil isso aqui que eu estou mostrando, por isso que é um projeto final que vocês vão ter agora, dois, três meses para fazer, quem quiser, tá certo? ou pelo menos um mês inteiro agora, né, então assim, tem que trabalhar entendendo isso aqui, entendendo os exercícios do capítulo 9, e tudo mais, que a gente fez, tem uma questão do capítulo 9 que deu uma hora de duração, estudando e entendendo bem aquilo, consegue fazer um projeto de qualidade agora no projeto final, tá certo? Então vamos para as dúvidas agora aqui, tem como fazer isso no Codeblocks? Tem, o Codeblocks é Music Inspiration, que é o nick que eu não sei quem é, é exatamente igual, tu vai copiar esse código e colocar no Codeblocks, o que tu vai poder fazer é mudar daí o fgets, ele vai funcionar assim, mas se tu quiser tu muda ele para um gets, só vai funcionar também, em vez do fgets, é essa questão da captura do scanf, e tu vai poder tirar esse espaço do scanf que vai funcionar também, basicamente é só essa a diferença, tá bom? mas vai rodar no Codeblocks com toda a certeza, não tem aquele bug do scanf? Tem, ok, já foi, obrigado Igor, Lucas, no replete, te ensina como invadir a aula, prof, ensina como invadir a aula online, não, não ensino não, show, aprendendo muito, legal, sou novo na linguagem C, estou acompanhando as aulas de C da playlist do senhor, ah legal, bacana, Junker, então assim cara, viu, eu sugiro você primeiro assistir as aulas online, tem as lives que eu estou fazendo com os meus alunos, vocês podem aproveitar, a ideia de fazer no YouTube é que é aberta a todo mundo, mas tem também as videoaulas do capítulo ali, então quer ver, o bacana é você vir aqui, você vem aqui na minha página, tu pode entrar a antonello.com.br, que é o meu blog, aí você entra aqui, tem aqui o meu blogzinho, aqui tem alguns projetos, algumas coisas aqui, minha última palestra também de inteligência artificial, quem quiser ver, tá pessoal, meus últimos projetinhos aqui, com consultoria de empresas, projetos de visão computacional e inteligência artificial, mas aqui tem o meu site de professor, clicou aqui, vai para o meu site de professor, pode ir direto com cv.antonello.com.br, aqui você vai ter o livrinho, ou pelo menu livros aqui, se linguagem C, ou clicando aqui, tu cai aqui, e aí você tem o livro em PDF gratuito, tá, e você tem todas as videoaulas aqui do livro, além dessas videoaulas gravadas, editadas, você tem os exercícios resolvidos lá, além disso, você tem as aulas gravadas e as lives, tá bom, então tem tudo isso aí, beleza, show de bola, galera, dúvidas sobre isso aí, tem alguma dúvida específica sobre o que a gente viu, se não, de novo, é o tipo de vídeo que você tem que assistir, uma, duas, três vezes, para ir pegando os macetes, ir gravando, teu cérebro vai assimilando o conteúdo, infelizmente eu não conheço outra maneira de aprender programação, tá, mas é claro, não adianta você que não acompanhou o ano todo, querer vir ver uma vez esse vídeo, e querer sair daqui programador, isso não vai acontecer, então para quem teve muita dificuldade no vídeo, tem que voltar nas videoaulas dos capítulos, lê o PDF duas vezes, pelo menos assiste a videoaula do capítulo, se quiser assistir a videoaula de novo, volta a ler o PDF mais duas vezes, depois assiste mais duas vezes a videoaula do capítulo, e assim vai, esse é o processo de estudo, tá certo, esse é o processo de estudo, tá bom, não é fácil, mas é divertido, e vale muito a pena, para quem sai um bom programador, você sabe que os salários, já no nível técnico, são muito bons, sem fazer faculdade, é claro que eu recomendo que tentem fazer, mas enfim, legal, Jenny, me perdi um pouco, mas vou ouvir, sim Jenny, assim ó, o capítulo 8, parte 1, 2 e 3, é fundamental para entender isso aqui, principalmente parte 3, tá, então tem a videoaula do capítulo 8, parte 3 aí, trabalhar com caracteres, é fundamental, porque o jogo da forca, essencialmente é isso, é trabalhar com caracteres, strings e caracteres, legal, show, mais alguma dúvida, se não pessoal, o que eu vou fazer agora, eu quero abrir uma discussão, Lucas, capítulo, Lucas, o capítulo 10, é um capítulo adicional, tá, é tipo um apêndice a mais, que eu coloquei ali, que a gente a princípio, não tem a necessidade, de acompanhar, até porque vocês vão ver isso, em outras disciplinas, tá, de lógica digital, e tal, acho que até já teve aí, enfim, mas é um conteúdo que está ali, que eu posso até dar uma videoaula, mas como está muita coisa, a gente teve esse ano de pandemia, é um capítulo que eu adicionei, esse ano, não dava isso nos outros anos, tá, é um capítulo como se fosse um capítulo adicional, então eu não vou cobrar, atividade sobre esse capítulo, mas eu vou gravar a videoaula, e vou disponibilizar para quem quiser estudar, e claro, vou ficar à disposição para dúvidas, tá, mas a última nota de vocês, vai ser as duas últimas agora, do trimestre 3, vai ser a apresentação do projeto final, e o próprio projeto final em PDF, enviado para mim, tá bom, tanto é que não tem ainda videoaula, do capítulo 10 aqui, tá, podem ficar tranquilos, que eu não vou cobrar nada sobre isso, Igor, posso fazer isso, quer ver, posso limpar a tela, toda vez que o jogador digitar alguma coisa, daria para fazer isso aqui, eu poderia vir aqui, em vez de fazer aqui, isso aqui é para limpar a tela, eu vou criar a função limpar a tela, só assim, sem argumento, sem nada, aí eu vou vir aqui, fazer void, limpar tela, tá, vou fazer isso aqui, ó, legal, limpar a tela está aqui, aí aqui eu chamei limpar a tela, e eu posso chamar limpar a tela, toda vez aqui no final, depois aqui de, depois aqui de, antes de, imprimir a forca, posso fazer isso sim, tá, aí vai ficar assim, IFC, IFC, entendeu, daí ele não fica rodando, mas vai funcionar da mesma maneira, legal, dá para fazer isso sim, sem problema, eu vou fazer isso sim, eu vou fazer isso sim, eu vou fazer isso, 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 eu vou fazer isso,